Hoje é dia dos namorados, namoradas. Eu tenho o prazer aqui de lembrar como namorei e a minha esposa até hoje, minha eterna namorada, como isso influiu na minha vida, me fez tomar juízo e ser quem eu sou. Às vezes a gente entra em conflitos e tudo, problema, a vida não é uma coisa assim linear. Quem pensa que é ou teve uma vida assim, até lamento que deve ter sido monótono, não é? Mas a Tânia me acompanhou nesses anos todos. Então, no dia das namoradas, eu queria registrar aqui essa convivência, essa amizade, o amor e a vida que eu e a minha namorada tivemos. Valeu, Tânia. E aí E aí Tchau, tchau.